A Idarom de Rolim de Moura é responsável por uma grande área de fiscalização na zona da mata. Tendo em vista as condições de trabalho há 10 anos atrás, hoje os servidores procuram dar valor à estrutura que possuem, visto que o progresso trouxe também mais facilidade a eles. Nós tínhamos um prédio muito antigo, da década de 80, e esse prédio estava sem condições de abrigar os produtores e servidores da agência. Nós estávamos em um prédio alugado, onde gerava custos para o estado de Rondônia, e agora nós recebemos um novo prédio esse ano de 2020. Cuidamos dos materiais da agência Idarom como se fosse nosso, porque isso gera também custos de manutenção e despesa para o estado. Então, se o estado gasta mais, de uma forma ou outra, a gente acaba pagando impostos que poderiam ser convertidos para outros benefícios. A iniciativa da restauração do barco foi dos próprios colaboradores, onde vendo a necessidade, decidiram fazer a diferença, tendo em vista que em muitos órgãos públicos, equipamentos e veículos são deixados de lado e, por descaso, chegam a ser inutilizados. Essa ideia foi uma ideia nossa, da supervisão regional aqui de Rolim de Moura, onde a gente conseguiu recuperar um barco que ia ser dado baixa, que ia ser leiloado futuramente, que estava praticamente inservível. Então, conseguimos fazer a total recuperação, desde da lataria, pintura, estofamento, barraca, conseguimos fazer toda essa recuperação desse barco. Esse já é o segundo barco que a gente recupera, que esses barcos utilizamos para fiscalização de fronteira, para patrulhamento fluvial. A nossa jurisdição é a segunda jurisdição, que compreende de Porto Rolim até a fazenda Paudoli. A única coisa desse barco mesmo, que foi terceirizada, só foi a parte dos bancos, porque a gente não tinha maquinário e estrutura que daria para fazer essas condições de fazer costura e fazer a parte do banco. Mas toda a parte interna do barco, da embarcação ou externa, fomos nós que fizemos. E, inclusive, a adaptação do motor, que é um motor Mercury, nós que fizemos essa adaptação para conseguir colocar ele à disposição da agência da Aron. E, inclusive, a gente não tinha maquinário e a gente não tinha maquinário.